Se você não conhece, venha conhecer, venha acolher rosas, ver o sol nascer. Querido presidente Basílio, a nação azul e rosa jamais te esquecerá. Alô, nação azul e rosa! Oh, vermelha, rosera! Eu sou a rosa de ouro, hoje vou te levar, vou te levar. Pelo histórico e monumentos, sempre nesse momento, vem comigo festejar. Eu sou a rosa de ouro, o meu perfume vai te embriagar. Com alegria trago arte, poesia pra te ver, samba! Com alegria trago arte, poesia pra te ver, samba! Pelos campos de Piratininga, no Pilequiche, cantavam e dançavam ao ar. O que entrou na natureza, com a barbura, da casa e da pesca do car. Jesus, ali chegaram, funda São Paulo, nossa terra da garoa. Em boca, dois corras se portou, aquele povoado prosperou. Dali partiram bravos bandeirantes, desclavadores, em busca de riquezas. O brito forte, ele, oh! Sacudiu as margens de Piranha e Pirador, proclamou a independência do Brasil. O brito forte, ele, oh! Sacudiu as margens de Piranha e Pirador, proclamou a independência do Brasil. A vila dos fronteiros, a terra e os imigrantes, foi fundamental. A imigração do progresso da cultura, veio a revolução pela doce evolução. E a metrópole se transformou, por uma nova arquitetura, de um artista genial. A felicidade, por uma nova arquitetura, eu já falei e vou dizer, é só uma massa de ouro. Eu sou, eu sou, eu sou, hoje vou te levar, vou te levar. Pela história e monumentos, se lembra desse momento, vem comigo festejar, festejar. É só uma massa de ouro, o meu perfume vai te criadar. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, trago arte, poesia, batuleiro. Se lembra dos campos, pelos campos de pedra de liga, com alegria, cantavam e dançavam o ar. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Me desculpa! Se lembra dos campos, por uma nova arquitetura, com alegria, com alegria, com alegria. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. O grito forte é o saco de as margens inspirando o imperador Proclamou a independência do Brasil, o grito forte é o saco de as margens inspirando o imperador Proclamou a independência do Brasil, a vila dos poderes, a carice de mentes, foi por uma verdade O nosso presidente Eduardo Vasco, você sempre esteve em nossos corações Pela constituição, que a vibrópolis se desatou Uma nova que tem cura, de um artista genial Felicidade, tudo que brilha Eu já falei e vou dizer Eu sou a rosa de ouro Hoje vou te levar Eu sou a rosa de ouro 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 Eu sou a rosa de ouro